Música 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 Eu sou a Jack Hauke E hoje temos um convidado muito especial Aqui no Rebobina Ele é músico, compositor É um artista completo Estou aqui com a presença do Fábio Elias Da Realice Pública Seja muito bem vindo Fábio Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês Obrigado galera Então a gente vai bater um papo Com ele, vai contar um pouco sobre a banda Um pouco sobre os anos 80 Vai ser bem bacana Fábio, a Realice completou Então 30 anos de história em 2019 E quais foram As inspirações para a criação da banda Olha Quando a gente começou a tocar Em 89 ainda Éramos moleques De 14 anos 13, 14 anos de idade E a gente Achava que rock Era coisa para adulto Para o pessoal mais velho Os meninos ainda Querendo tocar a guitarra Mas Vamos Queria ter uma banda O meu sonho sempre foi ter uma banda Então Eu conheci os amigos na escola Um baterista Estudava na mesma sala que eu Ele já tinha uma bandinha lá também Eu fui fazer um teste com a banda dele E tal E acabou não dando certo da banda dele Mas ele saiu da banda para tocar comigo E o Ricardo morava aqui Nesse mesmo edifício que eu moro A gente é amigo de desde que nasceu E aprendeu Descobriu o baixo Que existia o tal do baixo Para tocar E assim a gente foi indo Aprendendo um com o outro Não tinha ninguém para ser Na verdade De vocês E de amigos em comum Que surgiu a vontade de ter uma banda É Porque a gente ouvia rock no rádio Na época Era nos anos 80 A gente passou os anos 80 inteiro Ouvindo As bandas de rock nacional O rock nacional Legião Urbana Titãs Paralama Zira Engenheiros Ultra de Arrigor Lobão Barão Vermelho Todas aquelas bandas Seiam na nossa cabeça A gente queria ter uma banda Porque cantar em português E fazer rock Era possível A partir daí Então Para a gente Ficou uma coisa mais real Essas bandas que inspiraram Então vocês Para ver que aquilo era possível Que dava para Viabilizar essa ideia Exatamente A gente já ouvia de tudo Já conhecia Aqui em casa Sempre foi o pessoal mais Da música sertaneja De Chorinho Do tango Meu pai ouvia muito Também Boleros E tal Nossos pais Ouviam músicas Mais antigos Irmãos mais velhos E tal Também Porque os três A réis São os filhos mais novos São os caçulas De suas famílias Então a gente teve Muita influência Dos irmãos mais velhos Dos pais Músicas de estilos Bem diversificados E bem diversificados Mas o rock O rock brasileiro O rock mesmo Aquele Que a gente Cresceu ouvindo Que picou O bichinho do rock Picou a gente E foi incomum A vontade O desejo De ter uma banda E na época Ter banda Era sinônimo De fazer suas próprias músicas Eu gostava Daquelas bandas Daquelas músicas Toco várias Gosto muito Mas o negócio Era compor Era jogar minhas ideias Ali Trabalho autoral mesmo Já no começo Comecei a compor Então assim Desde criança Então A tua motivação Pra ser música E cantor Veio desde criança Desde criança Com quatro anos de idade Exatamente aqui Onde eu estou Nessa sala Tinha um aparelho de som Aqui a gente tem Essa tomada Tinha um aparelho de som E Um primo meu Entrou por essa porta Com um outro amigo dele Americano Um negro americano Com violão O cara tocando Aqui assim Aquele negrão Cantando Eu era criança Há quatro anos Aquilo me Foi como um raio Eu via aquele cara Tocando violão Com quatro anos de idade Era aquilo que eu queria Da minha vida Foi a influência Maior Primeira influência De música Assim Desde que eu me lembro Com quatro anos Você quase não lembra de nada Mas isso aí Foi muito marcante Eu nunca esqueço Essa cena Esse momento Da minha vida Foi muito marcante Foi muito forte mesmo Era meu aniversário Eu não queria saber De brincar Com meus amiguinhos Nada Eu queria ficar Ouvindo o cara Tocar E você exerce Outras profissões Além da música Fada dos palcos? Não Eu sou Músico Cantor Compositor Também faço Algumas produções Produzo Ajudo Outros Músicos Marcar show Marcar datas Mas Tudo relacionado Com a música É Sempre fui Voltado pra música Nunca Nunca pensei Em trabalhar Com outra coisa Já tentei até Mas No primeiro mês Eu saia do trabalho Quando eu era mais novo Que a grana Não entrava nunca Eu tentava Outras coisas Mas eu falei Não Eu vou ter que vencer Com a música mesmo É meu negócio É meu caminho É minha vida Faça aquilo que você ama Que você nunca vai precisar Trabalhar E a Redes Públicas Ela é uma das bandas Muito queridas Pelos curitibanos O que você atribui Assim Esse sucesso Pra banda Que o povo de Curitiba Gosta muito Do trabalho Que vocês realizam Olha Porque a gente Primeiro que a Redes Os três nasceram Aqui em Curitiba A gente tem essa Essa marca Que não tem como tirar A gente é curitibano mesmo É uma banda Assim O Blindagem Que veio antes da gente Que tem Um de cada lugar Um é Paraguai Outro é Argentino Outro nasceu no Rio Grande do Sul Até o próprio Ivo Nasceu no Rio Grande do Sul Era um curitibano Mas um gaúcho Outras bandas também Que vieram E fizeram sucesso Por aqui Mas a Redes Os três são curitibanos E a gente Cresceu por essas ruas aqui Eu cresci andando Por essas ruas aqui Não tinha Não tinha grana Pra ir pro centro E a pedra Aqui pro centro Encontrava os amigos No meio do caminho E pelos bares E pela noite Pela boemia Curitibana Isso tudo Foi alimento Pra que a gente fosse Sendo cada vez mais conhecido E falado E comentado E a gente tocava Em tudo que era lugar Aparecia um espaço Pra tocar Ou uma tomada Que desse pra ligar A guitarra E a gente tava lá Já não percebi a oportunidade E qual foi o momento Mais marcante da banda Ao longo desses 30 anos de história? O que? O momento mais marcante O momento mais marcante? Ah Foram vários momentos Em 30 anos Muita coisa acontece Né? Bem como Assim Mas acho que Algum local Que vocês Tinham vontade De realizar algum show E foi possível Quando a gente Quando a gente tocou Na Pedreira Mas tem várias coisas Não vem você ficar 30 anos Com a mesma formação Com a mesma formação Com os meus amigos Com a convivência Se aguentando Isso aí É como ganhar na menor loteria Vem isso aí pra mim Eu acho E você É a gente E 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 a gente Era fã E começou Daí Não podia ir no show Daí um dia Eu conseguia entrar no show E daí Olha como eu conseguia Entrar no show do Ira Na época Eu soube que eles iam tocar No Aeroanta E eu tinha Eu era menor de idade ainda Eu tinha o telefone Da Aeroanta Peguei o telefone Da Aeroanta Liguei e falei Aqui é o repórter Da Gazeta do Povo Eu queria saber Qual hotel que o Ira Estava Que eu preciso entrevistá-los Aí parece que Mudaram o hotel Não, não É o mesmo Hotel tal Hotel St. Thomas Ali da Benjamin Constant Aqui no centro Certo E eu Debaixo de uma chuva Estava caindo no mundo Fui lá Fiquei sentado Embaixo de uma marquise Assim Pingando E daí De repente Apareceu escandu Querendo sair Para ir comer um doce Numa padaria Aí nessa Eu falei Puxa É a minha oportunidade E aí Já cheguei neles E daí Fui no show Consegui entrar Peguei um case de guitarra Entrei como hold Lá no camarim Já fui Fui me enturmando Assim E aí Cada vez que eles iam Para cá Eu ia Trocou Telefone E eles viram Que a gente gostava Do mesmo tipo De música Gostava do mesmo Tipo de música E Tinha uma identidade Sonora E de estética Também Com o mod E tal E aí A gente Fez amizade Daí Com o passar dos anos A gente Acabei descobrindo Uma música do Ira Lá Que eles nunca tinham gravado A fumaça é melhor que o ar E aí Descobri Numa fita demo Assim Com a banda Vocês tocando Juntos É Essa música Eu peguei Numa fita cassete Que eu fui Num fã clube do Ira Lá em São Paulo Quando eu tinha 15 anos Peguei Atravesei em São Paulo Sozinho Tem até o fã clube do Ira Pra pegar Coisa de fã Conheci os caras Peguei uma fita Com essa música A fumaça é melhor que o ar Eu gravei lá Ele tem a voz bem particular E assim No palco ele é totalmente invisível Ele É aquele jeito dele É E aí Eu sempre falava pra eles Vocês não vão gravar essa música Vocês não vão gravar essa música E tal Essa música é tão legal A fumaça é melhor que o ar E aí eles Não dá Não vai rolar Não vai rolar Ficavam se enrolando Pra gravar Aí um dia eu falei Então a reality Eu não ia gravar Beleza Podemos gravar essa música A gente tava fazendo um disco E daí o Edgar falou Não, claro, cara Grave Grave Legal que a reality vai gravar Nisso o Nasa Estava no camarim Vindo falar com o Edgar Sobre essa música O Nasa falou Filho A de você Se não me chamar Pra cantar essa música Na gravação Daí eu ganhei a música E o cantor da música De presente Foi um momento Muito marcante Você falou de um momento Marcante Daí mais um E aí O resto é história E assim O músico normalmente É muito versátil Ele canta Interpoleta Qualquer estilo E durante um tempo Você me ganhou Pra carreira do sertanejo O que que te motivou E como que foi Essa experiência Pra você? Então Eu já sempre gostei De música sertaneja A música Da moda de viola A música romântica Mesmo Sertaneja Já com Mais moderna E também depois O sertanejo universitário Quando apareceu Virou um fenômeno Todo mundo queria ouvir E tal Fez o maior sucesso E era uma época Que o rock Assim Não tava vendendo show nenhum A gente tava Com contas pra pagar E não tinha show E tava um negócio Desesperador Que ele tinha aquele caminho Que estava bombando E você pensou Vou pra quê? É Não Daí eu fui pra São Paulo Até o MUM Baterista da Hélis Que falou Não grave Tuas músicas sertanejas E leva Para as gravadoras Para os produtores Tenta ver se alguém Grava uma música tua E tal E eu fui Com pedralho Cheio de músicas sertanejas A minha Só no voz do violão E nessa Eu conheci Alguns produtores Fiz alguns contatos E daí Quando eu fui no show Do Nasi O Nasi abriu O show do DC E daí Ele sabia Da minha música sertaneja E ele falou Fábio Mostra pra esse cara aqui Pro Fausto Nobile Que era o técnico De som dele Que ele é técnico De som Do Chitãozinho Chororó Também Mostra pra ele E eu mostrei Minhas músicas O cara adorou Me buscou no hotel No outro dia Que eu tava lá Morando na época E fui no estúdio deles Lá Daí Como ele tava Preparando O DVD Há 40 anos Do Chitãozinho Chororó Naquele período Ele tava muito culpado Ele falou Fábio O Zezé de Camargo Tá com problema na voz O produtor dele Tá meio paradão Tá sem muito trabalho O principal dele Tá sendo imperado Que é o Zezé Tava lá nos Estados Unidos Lá fazendo uma cirurgia Uma cirurgia que eu também fiz Inclusive E aí Pra tirar a cara Das coisas locais Aí ele Me apresentou Pro Prauto Marotti E o E o César Augusto Daquela dupla César e César César Augusto Que lançou Leandro Leonardo Lançou todo mundo De César de Camargo E tal E eles gostaram do meu trabalho Produziram Fiz dois discos Sertanejos Sertanejos com ele Todos com composições minhas Músicas próprias minhas E foi um desafio Porque eu vinha do rock Todo mundo me conhecia Como roqueiro E tal Às vezes a pessoa pensa Não, ele canta rock Ele não pode cantar outra coisa Limita um pouco É, porque pro fã Ele tem uma versatilidade De caminhar pra todos os estilos É, pro fã eu entendo Que o fã fica meio assustado Às vezes fica meio decepcionado Às vezes aquela coisa O cara traiu o rock É, o movimento Não, a gente quando faz música A gente que é músico Eu sou compositor Sou músico Pra mim não Eu gosto Eu amo rock e roll Eu sou Eu tenho uma banda De rock Era meu sonho Mas eu não ouvia só rock Eu cresci Ouvindo sertanejo Ouvindo samba Ouvindo bolero Como eu falei Do meu pai Tango Música é tudo Música Pra mim não tem rock Eu sou um músico Que trabalho E vivo Em função da música Não do rock Mas o rock Por causa da minha banda De rock No rock Eu não vou tocar sertanejo Mas se eu tiver Um violão Uma viola na mão Eu não vou tocar rock Eu vou tocar sertanejo Entendeu? Então Até acho Acho que fica legal Até tocar um rock Na viola Mas enfim A gente não pode ter Ser limitado Bem diferente, né? É A gente não deve ser limitado A gente não pode ser Ter preconceito Com nada, né? Nem com cor de pele Nem com música Nem com nada Preconceito Qualquer preconceito É besteira Eu acho que A gente só anda pra trás Com preconceito E acabei caindo Nessa do sertanejo Fui convidado Pra fazer Essas músicas E durante um tempo Da certa, né? Foi? Foi, fiz dois Corri dois anos Pelo país inteiro Rodei mais de 100 mil Km pelo país Cantando Levando minha música Pras rádios Me apresentando Com outras duplas Você cantava Música Só da sua autoria Ou também De outras duplas De outros cantores? Não No show Eu fazia show De três horas O bailão pegava fogo Tocava minhas músicas Tocava Música sertanejo Raiz Que chamam, né? Sertanejo romântico Universitário Tocava até rock No meu show do sertanejo Tocava de tudo O público sertanejo Não tem esse preconceito Ele tá lá Querendo se divertir O que tá tocando Se tá legal Beleza Se tá divertido Ok Vamos se divertir Aliás A função do rock and roll A princípio era essa Vamos deitar e rolar Vamos se divertir Sim E não é pra ser cabeça O rock não é pra ser inteligente Ele surgiu pra ser divertido Depois foi ficando conceitual E tal Mas a função do sertanejo Que é falar de Mulheres e carrões E festas O rock já fazia isso aí Tá ganhando o jeito É Mas a ideia é a mesma Um jovem sair Pra se divertir Pra namorar Pra curtir uma festa Pra Né A farra, a pinca e o foguete Era o sexo, drogas e rock and roll Dez anos Bem 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 Obrigado.